Alemanha e Escócia, abertura da Eurocopa usando fitriões, enfrentando uma seleção na Escócia que, pô Yuri, é aquela famosa frase, né? Com todo respeito, não é lá das melhores seleções, não vinha na melhor das fases, teve aquele momento lá em eliminatórios em que eles engataram várias vitórias, o McTominay não parava de meter gol e tal, mas esses momentos aí ficaram um pouquinho pra trás, já faz um tempinho que eles não vinham muito bem. E é uma seleção que a gente sabe que em termos de futebol jogado assim, costuma deixar a desejar. E do outro lado, uma Alemanha que além de ser anfitriã, né, e você dá uma motivação extra, tem excelentes jogadores em excelente fase. A gente tem o Kroos aí indo pra sua aposentadoria, mas jogando futebol espetacular, o Wirtz que fez uma temporada dos sonhos aí, o Rudiger campeão da Champions League, entre outros. Então, assim, agora é fácil falar porque acabou 5x0 e a Escócia nem tocou na bola, os caras nem sentiram a cor do cheiro da pelota. Essa seleção da Alemanha é muito imprevisível, vou falar pra você. Eles são capazes, assim, de fazer um jogaço, que nem fizeram, por exemplo, contra a França naquela data FIFA de março, e são capazes de fazer um jogo todo esquisito, que nem foi esse, um dos últimos amistosos aí no extra-éreo, que foi contra a Grécia. Então, é um tempo um pouco imprevisível, um pouco irregular, natural, o trabalho do Nagelsmann não pegou esse ciclo todo, né, uma parte do ciclo ali ainda foi com o Hans Flick, então acho que é um pouco natural, mas eles têm esse grau de imprevisibilidade. Não falta o talento, com toda certeza, coisa que falta pra seleção da Escócia. Eles até têm alguns nomes conhecidos ali, né, tem o Maguinho, tem o McTominay, tem o Robertson, porém, cara, não dá. É uma seleção muito fraquinha, muito pequena, né, uma seleção que nunca conseguiu nem passar pro mata-mata da Euro na história, né. E aí, cara, o jogo começou, e eu diria que, assim, a Alemanha precisou de pouco tempo pra mostrar como é que seria a partida, né. Rapidamente, o jogo começou com a Alemanha tocando passes, dominando o jogo, a Escócia mal tocava na bola, e logo saiu o primeiro gol. Foi o gol do Wirtz, mas, assim, é bom lembrar o que aconteceu nesse gol aqui, né, porque a bola tava toda hora passando pelo Toni Kroos, né, o Kroos caindo junto com os zagueiros ali praticamente o tempo todo vindo armar o jogo. Os zagueiros não inventavam muito, não. Eles deixavam na mão do Kroos, no pé do caso do Kroos, né, e ele tentava resolver. E aí ele manda um, porra, um lançamento daqueles que a gente já viu, é bizarro, a gente já viu 500 mil vezes ele fazer, e mesmo assim, cada vez que ele faz, eu fico, porra, o cara é bom, hein, o cara é bom, hein. Pô, ele achou o Kimmich lá na ponta direita completamente livre, né, com um lançamento absolutamente perfeito. O Kimmich toca no meio, chega o Toni Wirtz, o Florian Wirtz chapando de direita na risca da área ali, pra abrir o placar pra Alemanha, fazer o primeiro gol logo de cara e deixar as coisas mais tranquilas, né. O goleirão da Escócia também, vou te falar um negócio, goleirão, o seu braço é pra defender a bola, cara, né, pra fazer decoração. Na base da jogada, quando começa essa tocadeira, no Real Madrid também é assim, quando o Real Madrid tá pressionando alguma equipe, o Kroos vai pra base da jogada e ele fica ali, ó, a papadita no ritmo do jogo, distribuindo, ele sabe exatamente onde ele tem que passar, ele sabe exatamente o time certo da jogada. Uma vez eu vi um vídeo, cara, dele só fazendo essas fatiadas pro Kavarral, essas fatiadas miseráveis, cara, desse alemão safado, é que, porra, é bizarro, cara. É um nível de precisão, assim, milimétrico dessas fatiadas dele e nessa do gol ele até escorrega. Cara, o cara escorregou e mesmo assim a fatiada foi perfeita, cara, pô, é. Quando você dá esse espaço e esse tempo pro Tony Kroos dominar, olhar o jogo, pensar, decidir pra onde é que vai a bola, é fatal, cara, você não pode, tipo assim, eu sei que é difícil pressionar o Tony Kroos porque é um cara que sempre encontra uma boa saída, mas quando você deixa ele mandar no jogo, assim, é fatal e era questão de tempo ali, a Alemanha, do jeito que tava no cenário da partida, era questão de tempo eles encontrarem o gol. Exatamente. Recentemente a gente fez um vídeo sobre o Virtus em que a gente falava de alguns gols rápidos que ele fez na carreira, né, que foram recordes aí. Um deles, por exemplo, foi o gol mais rápido da história da seleção alemã quando ele simplesmente fez depois de sete segundos de jogo. Sete segundos de jogo. E agora não foi tão rápido assim, mas o gol dele saiu aí, cara, com nove minutos e cinquenta e quatro, que foi o segundo gol mais rápido da história das aberturas de Eurocopa. É uma estatística um pouquinho específica, mas não deixa de ser curioso que o Virtus tem um histórico, né, de ir fazendo gols rápidos, assim, acho que é o terceiro recordeado de gol rápido na carreira que ele tem. Nesse caso aqui ele é o segundo, né, não o primeiro, mas ainda assim é impressionante. E logo depois, deu dez minutinhos e saiu o gol da Alemanha com o Musiala, né. Esse aqui, pra quem não viu, de novo, começa a jogada com o Cross, tá. É o Cross que acha o Gundogan no meio. O Gundogan faz um giro perfeito e uma enfiada perfeita pro Havertz também. O Havertz perde um pouquinho a chance de finalizar, só que ele toca pra trás e o Musiala chegou daquele jeito, né, abriu, mandou um tirambaço inacreditável e acabou fazendo dois a zero no que ali, pra mim, já ficou meio que, tipo, tá, isso aqui vai ser um pequeno massacre, né, vai ser um domínio completo da Alemanha. Os dois jogadores mais jovens a marcar pela Alemanha na Eurocopa, né, todos os tempos. E depois ainda tem uma questão que foi uma bola que vai pra área no cruzamento, o Gundogan manda ela na... vai na trave agora? Não, é defesa do goleiro. Então o Gundogan manda essa bola de cabeça que vem pra área no goleiro, o goleiro defende, aí tem meio que uma tentativa ali de fazer o gol dentro da área e ela acaba sobrando pro próprio Gundogan que tinha chance de finalizar e aí vem o zagueirão Porteous e o que ele faz ali é um negócio meio criminoso, né, porque ele entra com os dois pés, sendo que um vai com as travas da chuteira na altura da canela do Gundogan e não só na altura da canela, na altura da canela do pé de apoio, que a gente sabe que é muito perigoso porque tu pega no pé fincado no chão, a chance de tu quebrar a perna do teu colega de profissão é muito grande. E assim, cara, por mais que seja uma entrada horrível e obviamente ele foi muito bem expulso, eu tenho impressão... eu fiquei vendo esse lance várias vezes... eu tenho impressão de que ele não deu essa entrada na maldade, ele deu a entrada porque ele é ruim. Ele desesperou, exatamente. Ele desesperou e falou, meu Deus, vou chutar essa bola de qualquer jeito. Aí ele meio que escorrega e vai dando um carrinho ao mesmo tempo, é uma coisa louca. E o maluco quase quebra o Gundogan no meio. E aí depois uma revisão... A Gundogan deu sorte, hein? Nossa, deu muita sorte. Ele continua no jogo ainda depois. Aí o cara foi expulso, né, e foi pênalti. Aqui não se aplica aquela regra da dupla penalização, eu tava pesquisando e aparentemente, pra mim é um pouquinho confuso ainda se o Yuri puder explicar pra gente, mas aparentemente só não tem a dupla penalização se o jogador estava tentando disputar a bola. Ou seja, se foi uma tentativa justa de disputar a bola e ele fez um pênalti, aí não dá vermelho. Mas quando o juiz interpreta que ele não tentou ir na bola, que ele, por exemplo, puxou o jogador de propósito, ou nesse caso tentou quebrar o jogador adversário, aí o juiz pode expulsar e dar o pênalti mesmo assim. E aí foi marcado o pênalti. Quem foi pra batida? Nosso querido Kai Havertz, que bateu muito bem, bateu no meio, finalizou e converteu o 3x0. O Kai Havertz que já tinha dado uma assistência. E aí, cara, depois disso aí, no segundo tempo, o jogo muito mais controlado, porque tu pensa a situação, a Alemanha jogando em casa, 3x0 no placar, jogando bem, e a Escócia, com um a menos, cara, com 11x11, a Escócia, rapaziada, eles nem sentiram o cheiro da bola. A Escócia não conseguia passar no meio campo, eles não conseguiam recuperar a bola, não conseguiam defender, foi um time completamente nulo. Eu fiquei imaginando qual que foi o papo antes do jogo. Foi tipo, vamos evitar tomar de 8x0, porque se foi isso aí, eles conseguiram. Mas não parecia que eles tinham nenhum plano, nem contra-ataque eles conseguiram. Até os melhores jogadores da Escócia, eu achei que foram mal, não consigo ressaltar um, na minha cabeça tem ido bem. O Robertson foi mal, apesar de um lance que ele botou na área depois do gol da Escócia, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eles tiveram 0 de xG. Mas o jogo estava controlado, e aí no segundo tempo, o que acontece? O Nagelsmann começa a rodar um pouquinho em equipe, obviamente, Eurocopa é torneio de tiro curto, e no final da temporada, os jogadores já chegam cansados, e ainda vão jogar partidas em sequência, né? Então, o Nagelsmann começa a tirar um jogador, começa a tirar outro, ele bota o Ful Krug em campo, e aí o Fulco grão da massa, logo que ele entra, logo depois ele já recebe uma bola que sobra para ele, que foi maravilhosa, porque o Murciala, que vinha fazendo um papel muito importante, jogando como ponta mais, né? É muito driblador, daquele jeito do Murciala, ele dribla demais, ele é muito ligeiro, apesar de, não sei se tu concorda, mas o drible dele não é tão elegante, assim, parece que ele vai perder o domínio, mas ele sempre consegue driblar mesmo assim, eu não sei, parece que eu tenho essa impressão com o Murciala. Aí ele fez uma jogada mais para a ponta, lá jogou na área, a bola sobrou para o Ful Krug, e aí, meu amigo, o Ful Krug deu uma levantadinha, quer dizer, a bola deu uma levantadinha, e ele meteu um tirambaço, inacreditável, a transmissão mostrou, essa bola pegou 115 km por hora, sendo que ele estava a 15 metros do gol, ou seja, faz o cálculo aí, o resultado era impossível do goleiro pegar, foi no ângulo ainda, que golaço do caramba, né cara? O cara está aí à disposição, marcou o gol na última Copa do Mundo, marcou o gol contra a Espanha, na última Copa do Mundo, marcou o gol na Liga dos Campeões de Europa, e agora, na Euro, é o homem, não tem gente. E no final das contas, ainda, o camarada estava simplesmente, na final da Champions, recentemente, não meteu o gol na final da Champions, obviamente, mas, tem se envolvido em grandes coisas, o Ful Krug, que tem o seu dentinho, um dentinho abertinho ali, que a galera chama ele de Lück, eu acho que é uma coisa assim, em alemão, que o apelido dele, significa gap, ou é, espacinho, espacinho, porque ele tem um espacinho no dente, e além disso, ele, dois anos atrás, mais ou menos, ele estava jogando em segunda divisão, e agora está aí, nessa reta de carreira, onde ele está jogando pela Alemanha, metendo gol em competições importantes, jogando final de Champions, então, o maluco, simplesmente, está na melhor, o cara está vivendo o sonho, está vivendo o sonho aí, e realmente, é bom jogador também. Meteu um golaço, não tinha como goleiro pegar, até porque o goleiro, coitadinho, coitadinho, não é muito dos bons, e aí, no final das contas, ainda tem um gol da nossa querida Escócia, que foi um gol meio que do nada, do nada, veio um cruzamento, acho que foi o único lance de perigo da Escócia, na partida inteira, foi um cruzamento do Robertson, lá de longe, porque a Escócia teve uma falta, quase no meio campo, o Robertson pensou, e rapaz, se a gente sair tocando, não vai dar para tentar chutar, não, é melhor mandar o chuveirinho, ver o que acontece, aí o camarada lá, cabeceia, e aí sai um gol super esquisito, porque o Rudiger, ele faz gol contra de cabeça, mas não foi que ele tentou cabecear, não, ele estava virando, acho, não sei se teve essa impressão, ele estava meio que virando, para ver onde é que a bola ia, alguma coisa assim, na hora que ele vira, a bola bate na cabeça dele, ixi, e bum, e foi o único lance de perigo da partida, para a Escócia, o Rudiger, ele vinha fazer uma partida, tanto ele quanto o Jonathan, o papel deles era, de volante, a partida inteira, praticamente, eles estavam, junto com o cross, praticamente no meio campo, o tempo todo, defender, eles não tiveram que defender, o que eles fizeram de defesa, nada, na partida inteira, curioso é que, eles estavam nessa função, quase sem tocar, não, não quase sem tocar na bola, estavam tocando o tempo todo, mas não como defensores, estavam como construtores de jogo, na partida, e o Neuer, meu amigo, até esse momento, eu não tinha nem visto o Neuer, na transmissão, cara, o Neuer, a gente brinca, se ele tivesse pegado uma cadeira de praia, colocado lá, teria dado nada no mesmo, hoje, não, sem sacanagem, de verdade, se ele tivesse pegado uma cadeira de praia, não teria acontecido nada, a gente tinha metido o Marcos, só que no lugar de puxar um cafezinho, ele puxava uma cervejinha ali, para tomar no meio do jogo, mas o Neuer teve uma nota baixíssima, no jogo, foi a pior nota da Alemanha, 6.3 no soft score, porque o cara não pegou na bola, cara, ele não tem que fazer nada, ele não tem, olha só, estatísticas do Neuer na partida, zero defesas, nenhum chute a gol, zero socos, ou seja, quando tem que sair, assim, para dar um soco na bola, num cruzamento, zero bolas, que ele pegou aéreas, porque não teve que sair, não fez nada, ele não pegou, olha só, para não dizer que ele não pegou na bola, ele deu 10 passes na partida, foi isso, cara, o Neuer não fez nada, ele literal, cara, o Neuer não teve uma gota de suor, ele suou mais no aquecimento, ele não sujou o uniforme, o maluco, se ele quisesse ter ficado o tempo todo assistindo Eurofoot no celular, enquanto rolava a partida, não teria saído o gol da Escócia, cara, e no final do jogo, ainda tem tempo para acontecer uma história muito legal, cara, porque é o seguinte, para quem não sabe, nosso querido Henry Chan, volantão ex-Liverpool, ex-Juventus, volante está no Borussia Dortmund, ele não tinha sido convocado para a Eurocopa, beleza, quem foi convocado para a Meijuca, foi o nosso querido Pavlovich, jovenzinho, do Bayern de Munique, só que o Pavlovich tem um problema físico, e foi cortado, e aí o Nagelsmann chamou o nosso querido Henry Chan, no dia 12 de junho, dois dias antes da estreia, ou seja, o Henry Chan estava de férias, eu nem sei onde é que ele estava, mas eu vou imaginar que ele estava no Caribe, estava na rede, tomando uma caipirinha, e aí quando ele recebe a convocação, ele vai para a Eurocopa, então imagina só que mudança de ares, e de loucura na vida do cara, ele acha que nem vai para a Eurocopa, o cara está lá tristão, e daqui a pouco, dois dias depois está metendo gol, então foi bem bacana, esse gol de fora da área, que o Henry Chan meteu também, e que o goleirão Gunn, Gunn, goleiro da Escócia também, bola um pouquinho no canto, eu já aceito, então está aí cara, acabou então, este massacre, foi a Alemanha 5, Escócia 1, esse 1 é mentiroso, porque era para ser só 5x0, até mais, mas no final das contas, foi um passeio da Alemanha, que conseguiu controlar o jogo por completo, nenhum momento sofreu qualquer problema, o gol contra ali, foi muito fortuito, um lance de azar simplesmente, e jogou bem, conseguiu dominar a partida, os jogadores muito bem, a gente acabou vendo grandes atuações, do Wirtz, do Murciala, Kroos, Gundogan, todos eles bem na partida, e a Alemanha acaba mandando um sinal, acaba mandando uma mensagem, porque muitos, inclusive eu, não colocavam a Alemanha como uma das, pelo menos três favoritas assim, eu colocava um pouco mais para baixo, né? É, jogasse a Alemanha, jogo tranquilo, não teve exigência, eles nem tiveram dificuldades para atacar, poderia ter sido até maior esse placar, e nem tiveram dificuldades para defender, até porque a Escócia quase não atacou, é até difícil você fazer uma projeção, mas eu acho que é tipo assim, pô, seleção forte, quando você está com um time bom, você tem que pegar adversário fraco, e massacrar, tá ligado? foi exatamente o que eles fizeram, então, acho que a Alemanha vai passar com muitíssima tranquilidade, por essa fase de grupos, como já era o previsto, e acho que essa Alemanha vai chegar bem melhor, para o mata-mata, do que a de 2021, 2021 chegou aos frangalhos, foi eliminada, contra a Inglaterra, sem oferecer muita resistência, eu acho que essa daqui, vai ser um pouco mais difícil, até porque, essa já é uma nova Alemanha, né? É uma Alemanha que cada vez, menos lembra, aquela Alemanha do, do Joaquim Loh, por exemplo, daqui a pouco, por exemplo, essa é a última competição do Thomas Miller, a última competição do Neuer, a última competição do Kroos, daqui a pouco vai ser, uma Alemanha com uma cara totalmente nova, então, a nova geração aí, já está mostrando a que veio. Seleção que jogou muito bem, mas, o nosso destaque individual, foi para o craquinho Jamal Muciala, né? Ele fez o gol dele, logo no começo ali, aos 20 minutos, e depois, eu achei que ele foi muito bem também, nos dribles, criou muitas jogadas, foram 5 dribles corretos, e 100, está correto isso aqui? 100% de aceito no passe? Não errou nenhum? 32 de 32. Rapaz, realmente uma partida brilhante, e acho que... Superando o Tony Kroos, que teve 99% só, é uma farsa, né? Cara, o Tony Kroos, realmente, os caras ficam... É superestimado, né? Como é que pode? O cara acerta só 99%, então tá, cara. Vendo print raro de Tony Kroos, sem 100% de acerto de passe. É, cara, o Muciala, assim, ele começou a se chacar, começou a aparecer no profissional do Bayern, ainda com o Hans Flake, mas ele se consolidou mesmo, como titular, um dos melhores jogadores do Bayern Leverkus ali, já na era do Nagelsmann. Ainda na temporada 21 e 22, que nem foi uma temporada tão brilhante assim do Bayern, ele tinha aquela eliminação contra o Villarreal na Liga dos Campeões, mas o Muciala já estava jogando muito bem. E aí na temporada 22, 23, ele estava jogando uma bola desgraçada, aí chegou o Tucho, a reta final da temporada do Muciala é bem fraquinha, embora ele tenha feito o gol do título da Bundesliga, vale lembrar, o Bayern estava perdendo a Bundesliga, o Muciala faz um gol fora da área para dar o título, e essa temporada dele, 23, 24, para mim foi uma temporada decepcionante, porque era uma temporada que eu já estava pensando, pô, quem sabe essa seja a grande temporada da explosão do Muciala. E esse outro cara do jogo, esse outro destaque do jogo, o Florian Wittes, foi quem teve esse crescimento, foi o melhor jogador da Bundesliga, teve números incríveis e tal. Porém, eu até acho, na minha percepção, eu ainda acho que o Muciala é mais talentoso que o Wittes, por exemplo, porque é um cara que tanto tem a qualidade, a capacidade para produzir em números, tanto quanto o Wittes, meter gol, dar assistência e tal, como eu também acho que ele é mais criativo que o Wittes, embora o Wittes seja um jogador bastante criativo, seja um jogador que dribla bem, mas eu acho que o Muciala ainda mais, o Muciala em espaço curto é palhaçada, tem várias jogadas dele, que ele está encurralado, tem 13 jogadores em cima dele, e ele sai parecendo o Jack Chan, tá ligado? Passando um por cima do outro, dando um drible mó doido, você pensa que, como você falou, ele é meio, acho que você usou a palavra refino, que o drible dele não é tão refinado, eu diria que o controle de bola dele ainda não é tão refinado, eu acho que ele dribla muito bem, ele tem um reflexo, um improviso, a sensação que passa é que quando ele vai para cima, ele não sabe o que vai fazer com a bola, aí ele vai decidindo ali na hora, o que vier na minha cabeça, o drible que vier na minha cabeça eu vou dar, só que ele ainda não tem um controle de bola tão apurado, e aí por isso às vezes a bola dá uma escapadinha, e ele vai trazendo ela de volta, mas é um jogador de 21 anos de idade, então daqui a 4 anos ele pode ser um jogador com uma qualidade técnica muito mais desenvolvida, um refinamento, uma capacidade de finalização, então é um monstro, o que esse jogador pode se tornar no futuro é uma bizarrice. É só que é triste, porque a gente vê um grandíssimo jogo do Cross, o primeiro jogo internacional do Cross desde 2021, justamente desde a última Euro, pô, mês que vem esse cara vai se aposentar, que sacanagem, chega um cara leigo, o cara não acompanha o futebol europeu, ele só acompanha o futebol brasileiro, ele vê o camisa 8, o volante da Alemanha, jogando para caralho, distribuindo o jogo, desfilando em campo, mas você fala, esse cara vai se aposentar mês que vem, já anunciou, doideira, igual o Zidane, essa Euro do Cross tem tudo para ser igual a Copa de 2006 do Zidane, que, pô, o cara chega, já anunciou que vai ser a última competição dele, faz uma competição absurda, o Cross tem tudo para ser isso, porque essa é a melhor temporada, não, aí também, aí não, a cabeçada na final vai ser em quem? Bolão, em quem que o Cross dá uma cabeçada na final? Eu não consigo imaginar o Cross dando uma cabeçada em ninguém, mas é loucura, o Cross é muito, 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 muito bom jogador, e é a melhor temporada da carreira dele, sempre bom frisar. E aí E aí E aí